Bom, a gente vai para o intervalo ou vai começar já o nosso papo agora? Vamos bater um papo com ele rapidinho e a gente vai para o intervalo. Tá, então vamos lá. Guilherme Simon já está aqui, né? Desde o começo do programa. Muito prazer em recebê-lo. Um prazer todo meu. E a gente já tinha feito uma reportagem com você. A gente disse, não, ele tem que ir lá no estúdio. Quinta-feira o sucesso foi tão grande que a gente teve que voltar, fazer esse convite para você voltar aqui no programa. Que maravilha, eu estou muito feliz com o convite, estou muito feliz de estar aqui. É uma vibração super legal, está uma maravilha, uma beleza. Você imaginava esse sucesso todo assim, da noite para o dia, digamos? É, não imaginava, não imaginava. A gente fez as músicas, fizemos as músicas também sem muita pretensão de sucesso. Mas aí as coisas foram acontecendo e ainda bem que tudo está correndo bem, graças a Deus aí. Esse CD aqui é um dos mais tocados no carro aí de muita gente. Pô, fico muito feliz com essa notícia. Agora o que a gente não consegue, às vezes, é decorar a letra, porque são muito grandes. São muito difíceis, né? As letras é um problema. Uma complexidade incrível, né? É uma complexidade, é. Mas é um balanço gostoso, é um ritmo que já vem lá de antigamente, né? Isso. Eu fiquei surpresa com a sua idade, você falou que tem só 21 anos. Exatamente. Geralmente quem gosta desse estilo de música são as pessoas mais velhas, né? Da velha guarda. E você não é assim mesmo, você cresceu sobre essa influência, né? Foi, cresci sobre essa influência. Eu sou lá do Prado, quero mandar aqui um abraço para o pessoal do Prado, da região. E cresci ouvindo nos bares muita música de lambada, muita coisa assim dos anos 70, 80. Aldo Senna. Aldo Senna. Principalmente Aldo Senna, que foi a primeira guitarrada que eu vi. E o Chimbinha também, que você falou. E o Chimbinha tocando Aldo Senna, tocando a lambada complicada da Aldo Senna. E o Chimbinha tem toda aquela influência da guitarrada, né? É pura guitarrada ali que ele faz, é muito, muito bonito. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e volta com você cantando e falando aí de um sonho que você falou que é para casar, mas a gente já tem uma pretendente aqui na TV Lagoas. Ah, é? Que beleza, maravilha, fiquei muito feliz agora. Quantas visualizações tem o seu vídeo na internet hoje e agora? Isso, exatamente. Eu tentei dar uma olhada aqui, a internet não ajudou muito. Não ajudou muito, muito não, mas aí é cerca de 150 mil. É um fenômeno da internet. Ó, que bonito ver isso, muito obrigado. E outra, Márcio. Vem para Bangladesh. É, essa música, uma curiosidade, porque você fez o vídeo, foi o seu pai que filmou, né? Isso, foi o meu pai que filmou, porque a gente não conseguia um cinegrafista e aí... Ó, a cabeça não estava lá. Pois eu não sabia, né? Eu não sabia, gente, se eu soubesse. Aí eu liguei para ele, ele me fez essa grande ajuda aí, meu querido pai filmou para mim o clipe e aí eu editei mesmo no computador o clipe de Bangladesh, né? Que eu estou cantando no campo de futebol. E aí soltamos no YouTube. Agora, Guilherme, eu vi que você se apresenta com a sua banda, mas você não tem nenhuma dançarina. Então a gente já pode lançar aqui. O Siqueira, semana passada, lançou um. Isso. Vem-te embora. Vem-te embora para Bangladesh. E a gente vai lançar uma aqui agora para duas dançarinas para a banda Figueiroso. Então uma vaga já sei até quem é a pessoa, mas eu preciso confirmar. Maravilha. Porque aí completa já esse grupo aí. Completa, é isso mesmo. Isso mesmo, completa, dá um toque feminino na banda. As Figueiretes. Figueiretes. É, me diz uma coisa, além de você, são mais quantos na banda? É, sou eu e o Dinho, Dinho Zampier, nosso produtor musical, tecladista, organista. E temos mais músicos convidados, só tanto com a gente, sempre. Como é que estão os projetos aí agora, até o finalzinho do ano? Estamos lançando o nosso disco, Lambada Quente. Certo, esse aqui, ó. Esse CD. Mostrou. E em breve... Quantas músicas aqui? São 11 músicas. Gente, a número 7 é ótima também, tá? Que é Melô do Jonas. Melô do Jonas, muito obrigado. Eu gosto muito. E tem a do HD também. A do HD, exato. Onde é que está meu HD? E tem o fofinha. É. É. A gente está por dentro aqui do repertório. É sério. Que lindo, pô. Porque como a letra é difícil, aí a gente tem que estudar antes de começar a fazer entrevista. É, poesia, né? É. Poesia moderna. Então, ó, a gente vai encerrar o programa de hoje. Primeiro, agradecendo a sua presença, desejando a você muito sucesso. Muito sucesso. E ele vai ter que cantar um pouquinho aqui. Vai ter que cantar pra gente encerrar o programa dessa sexta-feira com chave de ouro. A gente deseja pra você um ótimo fim de semana. A partir de segunda-feira, durante toda a semana, quem comanda aqui o programa é Fabiola, porque eu não vou tirar férias, mas vou fazer uma viagem e preparar umas reportagens especiais pra você de casa. Pois é. Então, vamos ficar com o Melô do Jonas em minha homenagem? Vamos lá, claro. Então, vamos cantar, vamos levantar aí. Tem o microfone aí do lado. Melô do Jonas, Geninho, é isso? Vamos embora. Então, vamos lá, gente. Melô do Jonas. Vamos lá. Vamos lá? Oba! Cadê a Nara pra dançar? Já pode dançar. Só naquele... Ainda tem a viradinha, né? Só? A ver. Vamos lá. Melô do Jonas, Melô do Jonas, é o Melô que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas, Melô do Jonas, é o Melô que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas, Melô do Jonas, Melô do Jonas, é o Melô que te deixa dançando por várias horas. Simbora! Tá muito quente, vai também Figueiroz Tudo de bom Que delícia